Item 3, processo 48.536.55.2015.10 Resultado da audiência pública número 57 de 2015 instituída com vistas a acolher subsídios e informações para definir o cálculo das tarifas específicas dos associados da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a BRAS decorrente da suspensão do pagamento de parte controversa do encargo tarifário da CDE em cumprimento da decisão liminar do processo judicial 24.648.39.2015.41.3400 Diretor relator, doutor André Peptoni informa o que há pedido de sustentação neural A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a BRAS moveu a ação ordinária no processo judicial citado para requerer a suspensão do pagamento de parte controvérsia do encargo tarifário CDE pelos seus associados bem como a alteração da forma de rateio dos valores remanescentes no orçamento nos seguintes termos E aqui a gente repete o termo da ação da BRAS Em síntese, a BRAS sustentou a ilegalidade da atual forma de cobrança da CDE aplicada sobre o consumo de energia elétrica sem refletir a proporção do uso do sistema de distribuição e transmissão A prática de política tarifária A revelia da lei A criação de subsídios cruzados para suportar custos decorrente de mercado cativo E a falta de correspondência entre o encargo tarifário e a contraprestação do serviço Em 3 de julho de 2015, o juiz da segunda vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal julgou presente o perigo de dano, de déficit, de difícil reparação na demora natural do processo e deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela em favor da BRAS E a Procuradoria Federal da ANEL emitiu o parecer de força executória nº 468 no qual apresentou interpretação contra a decisão judicial para cumprimento pela ANEL Segundo a Procuradoria, não haveria margem para extrair da decisão judicial que os associados da BRAS poderiam deixar de pagar o encargo da CDE de forma unilateral devendo a ANEL recalcular os valores considerando os limites trazidos a julgamento e os limites da legislação processual e material Para cumprimento da decisão judicial, a Superintendência de Gestão Tarifária por meio da nota técnica 220, de 20 de agosto elaborou a metodologia, então, para cálculo das tarifas aplicáveis aos associados da BRAS e seus efeitos para os demais consumidores e para as distribuidoras Em 20 de agosto de 2015, o desembargador federal Cândido Ribeiro indeferiu o pedido de suspensão de liminar ou antecipação de tutela interposto pela ANEL A Procuradoria Federal, pelo parecer 33, analisou juridicamente o tema e opinou por sem prejuízo da motivação própria a ser realizada pelo órgão competente da ANEL É fato inequívoco que a decisão judicial em discussão impõe risco aos demais agentes econômicos do setor elétrico e aos milhões de consumidores do país em patamares bilionários O que foi reconhecido pelo próprio autor da ação no curso da audiência preliminar realizada no curso do processo judicial citado Assim, a realização de audiência pública é facilmente justificada como etapa fundamental para o cumprimento da decisão judicial em questão Seja para dar transparência à decisão administrativa com tamanha repercussão Seja para acolher a contribuição dos atores impactados e a própria BRAS, inclusive Sempre muito bem-vindos quando se está diante de decisão complexa e sob vários aspectos aberto E diante da manifestação da Procuradoria Federal na ANEL Na 31ª reunião pública ordinária deste colegiado, que ocorreu 25 de agosto Essa diretoria instaurou a audiência pública 57 por intercâmbio documental Que transcorreu entre 27 de agosto e 16 de setembro E 16 de setembro que foi quarta-feira passada Portanto, praticamente uma semana após o termo da audiência pública Nós já estamos trazendo a matéria de julgamento Isso tudo com vistas a definir o cálculo das tarifas específicas dos associados da BRAS E segundo essa nota técnica, para operacionalizar o cálculo das tarifas específicas dos associados da BRAS Era necessário retirar da componente CDE aplicada aos associados da BRAS As parcelas alegadamente controversas, de maneira distinta para os consumidores cativos e livres E recalcular a componente CDE aplicada aos associados da BRAS Pelo critério do cálculo da TUSD ou da TUSD Então a decisão do juiz, conforme muito bem ponderou a Procuradoria Ela não era auto-aplicável Ensejava duas medidas técnicas Primeiro, retirar o componente da CDE dos associados da BRAS que estão no mercado livre E dos associados da BRAS que estão no mercado cativo São métricas distintas e cálculos complexos E o segundo, que é o mais complexo no processo Foi recalcular o rateio da CDE sobre a lógica da TUSD e da TUSD E não do uso da energia como a ANEL cumprindo determinação de lei sempre o fez Ou seja, o rateio da CDE era sempre feito pelo megawatt-hora Ou seja, aquele que consome mais energia carrega mais o custo da CDE E diante da decisão judicial mudou-se a métrica Agora a métrica é o uso da rede Aquele que usa mais a rede é o que responde mais pelo pagamento da CDE E o cálculo das tarifas específicas dos associados da BRAS requeriu ainda as seguintes etapas Então segregada a componente tarifária TUSD e CDE E TUSD e TUSD, ou seja, o uso do fio na distribuição e o uso do fio da transmissão em três subcomponentes CDE todos CDE sem o livre da BRAS E o CDE A BRAS Então a CDE todos é a parcela incontroversa oriunda dos custos da CDE Que deve compor a cota paga por todos os consumidores A CDE sem o livre seria aquela parcela que deve compor as cotas pagas por todos os consumidores Com exceção aqueles que estão no mercado livre Ou aquela parcela que está no livre Que seria do coriundo do consumidor parcialmente livre associado da BRAS E o terceiro seria a parcela que deveria compor as cotas pagas por todos os consumidores Com exceção dos associados da BRAS E aí independente se ele está no ambiente livre ou no ambiente regulado O segundo ponto Redefinir as cotas considerando o critério de alocação do custo estabelecido na liminar Ou seja, o critério pelo cálculo sobre a ótica do uso da rede Que é o que nós chamamos aqui de TUSD e TUSD E não mais do consumo de energia E o terceiro ponto Era calcular os componentes tarifários da CDE para cada distribuidora Observando o processo tarifário vigente A segregação da cota da componente tarifária em TUSD CDE e TUSD CDE Resulta na tarifa associada à CDE conforme a tabela 1 Então nós temos aqui os subcomponentes tarifários da CDE Em relação à redefinição das cotas alocadas para cada distribuidora e para o sistema de transmissão A superintendência de gestão tarifária da ANEL Utilizou como referência a cota da CDE de 2015 Aprovada na resolução homologatória 1857 de 2015 Os detalhes do cálculo submetidos à audiência pública constam da nota técnica 220-2015 da SGT E as contribuições encaminhadas na audiência pública 57-2015 foram avaliadas e consolidadas pela SGT E agora seria o refinamento da nota técnica 220 Consta da nova nota técnica 255 Datada de ontem, 23 de setembro de 2015 É o relatório Existem três pedidos de sustentação De forma que será procedido o prazo de cinco minutos para cada representante Então, inicio convidando o doutor Marco Delgado Diretor da Abrade Boa tarde, senhores diretores Boa tarde a todos Em a nossa contribuição ao processo Eu gostaria inicialmente de resgatar o início Onde, na ocasião, a Abrade apresentou um pedido cautelar Buscando que a agência permitisse a modulação das cotas do CDE que as distribuidoras recolhem ao fundo Haja vista as parcelas que não conseguiriam ser faturadas Em função das decisões de força judicial Naquela ocasião, o pleito foi julgado aqui nessa agência Por essa diretoria, mas foi negado Os dois principais pontos que gostaríamos de destacar pelo negado É que haveria a tese de que Haveria o fato, perdão Que os contratos de concessão e distribuição garantem às distribuidoras A neutralidade dos encarques setoriais E tudo isso apurado no processo tarifário subsequente Essa mesma cláusula já existia na época da RTE desse ano A RTE foi justificada exatamente porque o volume de despesa adicional Era completamente incompatível à real capacidade de caixa de distribuidores E por isso essa agência, no início desse ano, teve que fazer o processo de revisão tarifária extraordinária Que é o caso Os cálculos que foram apresentados na nota técnica da SGT Mostram que a grandeza Uma grandeza de diferenças marginais De qual aquela cláusula da neutralidade dos encargos Atende Então, voltamos a esse item Colocando a proporcionalidade do impacto E a não garantia de que aquela cláusula é suficiente para tanto E o segundo item É que a ANEL não pode alterar o orçamento anual da CDE É aí, nós rescatamos a Lei 12.783 Que estabelece no seu artigo 13º a criação da CDE E no parágrafo 2º o montante a ser arrecadado em cotas Que são estabelecidas as distribuidoras São calculadas pela ANEL E a gente recorda também a Lei 9.784 Que fala sobre a administração pública Que dá o conforto suficiente Para que se a agência assim achar o correto Fazer então a adequação E refletir e repensar a decisão anteriormente tomada Os senhores diretores têm todas as informações Das áreas técnicas da agência Vejo aqui os profissionais da SGT Mas também podem ser aliados aos profissionais da SFF É possível levantar as informações Os ativos e passivos financeiros Do descompasso financeiro que todo segmento de distribuição Perpassa por esse primeiro semestre Chegarão as grandezas que mostram Que esses descompasso financeiros do segmento É da magnitude da capacidade de geração de caixa livre Antes de pagar dívidas e antes de impostos E nesse mesmo período As empresas continuaram Na medida do possível Fazendo os investimentos para a expansão E para a melhoria da qualidade E como foi isso possível? Novas tomadas de recursos do mercado Novos pedidos de revisão tarifária extraordinária Posteriores à revisão tarifária de março E quebra de Covid E diversos outros problemas Que as distribuidoras estão passando Faça essa alegação E esse lembrete Para contextualizar Que custos adicionais A serem carregados Pelas distribuidoras São praticamente inexecuíveis Atividades sem comprometer A própria função principal Da nossa atividade Então não precisamos apresentar os números Os números são gerados Que são acompanhados Perdão Aqui dentro das áreas técnicas E tem total conforto para isso E concluindo Nossas contribuições Primeiro Que aplique a nova tabela tarifária Com efeito financeiro neutro De fato E considerando o limite Da abrangência Da decisão judicial Principalmente na questão Dos rateios Das parcelas Que são incontroversas Ao CDE Somente aos associados Da BRAS Ou alternativamente Muito próximo Do nosso pleito inicial Que autoriza As distribuidoras A baterem Do recolhimento mensal Eletrobras Estabelecido então Pela resolução Da ANEL Homologatória 1857 A parcela não arrecadada Dos consumidores Protegidos Por força de decisão Judicial E reparem Senhores diretores Aqui não estou falando Somente dos associados Da BRAS O efeito multiplicador Já começou Afaste qualquer medida Que possa qualificar A distribuidora Optante Do procedimento Anterior Comina de empreite Com suas obrigações Intersectoriais E que oriente A Eletrobras Que é a gestora Do fundo CDE Para manter A escala De destinações Da CDE Aos itens Incontroversos Ambiente de comercialização Regulada Constituída Na mencionada Alide Muito obrigado Pela atenção Convido O doutor Elide Coutinho Representante Da EDP Boa tarde A todos Acho que o primeiro ponto É reconhecer O esforço Da equipe técnica E da diretoria Para equacionar E propor uma solução Para essa situação Mas diante do exposto Acho que O grupo EDP Entende que Existe ainda Espaço Para uma melhoria Daquilo que constou Na nota técnica 220 E aqui é o objeto Da apresentação Essas informações Elas foram extraídas Da própria nota técnica E um ponto relevante Aqui É que o efeito Causado Pela proposta Que estava Na audiência pública É que O impacto Para os consumidores Eles acabam Sendo penalizados De acordo Com a proporção Do mercado Em que existem Associados da BRAS Naquela concessão E aí a gente percebe Então que Esse gráfico Demonstra que O impacto Ele pode ser Até 50 reais Por megawatt hora E o efeito No exemplo Aqui do cliente Residencial Ele pode chegar De 8 Entre 0 a 8% Especificamente Para as duas Distribuidoras Do grupo EDP Excelso e Bandeirante O efeito tarifário Seria um aumento Então para esses clientes Na ordem Entre 3,5 e 4,5% O pedido Aqui é que Esse déficit Ele não é Ele não é Específico Daqueles clientes Daquela área De concessão Onde existe esse mercado Dos clientes Consumidores da BRAS Mas É um déficit Da própria CDE Dessa forma A gente entende Então que esse déficit Ele precisa ser Rateado Dentro da receita Da CDE Proporcionalmente Ao mercado total Equalizando então Os efeitos dessa Eliminar E da ação judicial Entre os consumidores No Brasil Quando a gente olha Especificamente O déficit Das distribuidoras E aqui a gente Trouxe os exemplos Das distribuidoras Do grupo EDP No primeiro semestre De 2015 Essas informações Estão nas demonstrações Financeiras Nós já temos Algo próximo De 276 milhões De reais De déficit Acumulado E a gente observa Principalmente ali Em junho Um aumento Considerável Vale alertar aqui O cenário macroeconômico A alta do dólar E alguns impactos Que de fato Hoje na tarifa Estão sendo absorvidos Pelo caixa da distribuidora Quando a gente Retira Aqueles valores Recebidos da conta CR Que era referente Ainda a 2014 Competência novembro e dezembro Que entraram no caixa Em março Esses valores Superariam 380 milhões Olhando especificamente As distribuidoras Bandeirante e Excelsa Das mais penalizadas No processo A gente observa Que o impacto Estimado Pela própria agência Ele está na ordem De 152 milhões Para Bandeirante E 116 milhões Para Excelsa E a gente entende Que essa aplicação Da metodologia Ela levaria ainda A uma perda De arrecadação Significativa Que somado Aquele déficit tarifário Poderia trazer prejuízos A gestão da empresa Aqui a gente reforça Então Essa proposta De distribuir Esse déficit De forma Proporcional Ao mercado De todas as distribuidoras O pedido Então É que A decisão Proferida hoje Ela deve observar Então A isonomia Dos consumidores E do próprio Equilíbrio Econômico Financeiro Dos contratos Então A proposta Um é que Haja esse rateio Com relação Ao déficit total Na CDE Proporcional Ao mercado E o segundo Pedido É que Dada essa decisão Essa Essa nova tarifa Seja aplicada Ou seja Ela conste Na abertura tarifária Dos processos A partir de agora E que Essa tarifa Multiplicada Pelo próprio mercado Ela garanta A recuperação Da receita Requerida Calculada No processo Tarifário De forma Então A minimizar Esse déficit Adicional Que as Distribuidoras Possam Por ventura Pauferir Esse é o pedido Obrigado E por fim Convido o doutor Aldo Pessanha Representante Da Enel Brasil Alô Bom dia Senhores diretores Eu gostaria de Começar Relembrando O texto Literal Da decisão Que Emana Dois comandos O primeiro Onde ele Desobriga As associadas Da BRAS De Pagar A parcela Que nós estamos Chamando de Controversa Das cotas Da CDE O segundo Comando É que No nosso Entendimento Dentre O montante A ser recolhido De cota De cota de CDE Simplificar Nossa Interpretação Considerando Que a gente Tem 100 unidades Monetárias A faturar Dos consumidores Via tarifa De cota de CDE Considerando Que 30 São dos associados Da BRAS E que 10 Seria A parcela Controversa Então No nosso Entendimento A decisão Eliminar Deixa claro Que os 10 Não devem ser Pagos Pelos associados Da BRAS Porém Não diz Quem deve Ser onerado Com essa parcela E como Foi colocado Aqui antes De mim As distribuidoras Estão passando Por um momento De caixa Muito delicado E Deixar Esse custo Adicional Ou que as distribuidoras Financiem Mais esse montante Até o próximo Reajuste Ou revisão Tarifária Pode complicar Ainda mais A situação De caixa Já delicada Observada E Como também Já foi Colocado Há um efeito Multiplicador Ou seja Outras associações Podem Buscar Algo semelhante O que aumentaria Esse problema Para as distribuidoras Se for decidido Por esse caminho Então A gente quer Assim É importante Observar Esse fato E que se busque Uma alternativa Onde esse Esse custo Não seja financiado Pelas distribuidoras Mas a gente também Acha muito importante Encontrar uma alternativa Que resguarde O fundo Da CDE A Eletrobras Já tem demonstrado Dificuldade Em manter O cronograma De pagamentos Em dia Ou de repasse Em dia Dos subsídios As próprias distribuidoras Então a gente tem que buscar Uma alternativa Que afaste Esse custo Da distribuidora Porque isso não está Isso está sendo citado Na decisão Mas que também Recomponha Os recursos Do fundo Bom E a outra O outro comando Da decisão Ele No nosso Tenimento Ele é claro Em dizer que Aquela parcela ali Que no nosso esquema Seria uns 20% Incontroversos Só dos associados Da Abrace Esses sim Que deveriam ser Rateados Seguindo a lógica Do transporte E não Da energia comercializada Que é o que vem Sendo feito E a gente está entendendo Que a proposta A metodologia proposta Pela agência Está extrapolando Essa decisão Eliminar Ela está fazendo Um re-rateio Entre as distribuidoras Das cotas E o impacto Entre uma distribuidora E outra Tem sido enorme Está causando distorções De um estado De um consumidor De um estado Para outro Muito grande A gente entende Que a decisão Não chegava nesse ponto Era para você fazer Um rateio Intra-distribuição Bom A gente fez Algumas simulações Internas E com a metodologia Que está sendo proposta De re-rateio O impacto Para o consumidor Residencial De baixa tensão Da Ampla Seria de 12 pontos Percentuais A gente entende Que assim É um impacto Muito elevado Para a gente justificar Para o consumidor Por que estaria aumentando Em 12 pontos Percentuais A tarifa dele Sem ter tido Nenhuma Grande alteração Enfim Bom Além disso Além da gente Discordar Dessa necessidade De fazer um Rerrateio Total Das cotas Ante as distribuidoras A metodologia Proposta Está sendo Proporcional A receita Da TUS De fio A TUS De fio B E perdas E aí Está se criando Um subsídio perverso Onde Aquele que já Paga mais Pagará mais ainda Por que eu estou Dizendo isso O consumidor Que está Numa área De concessão De elevadas Perdas Regulatórias Que já tem Esse ônus Para pagar Será Pagará mais CDE Por causa disso Da forma Que está sendo Proposta Pela receita Das perdas Regulatórias Outro ponto É a distribuidora Que eventualmente Que às vezes Acontece É o caso da Ampla Recebe parte Da energia De outra distribuidora E aí Além de pagar Uma TUS Paga uma TUS Que frequentemente É mais elevada Por exemplo No caso da Ampla A gente recebe 30% Da nossa energia Que entra na nossa rede Vem pelo sistema Da Light Só que a TUS Que a gente paga Para a Light É da ordem De 3 vezes A TUS Que a gente paga Da energia Que vem na rede Base Então o consumidor Da Ampla Já paga um custo Mais alto Pela energia Que é injetada No seu sistema E pagará ainda mais Se for mantido Essa forma De rateio Pela receita Então a gente Entende que A decisão Não obriga Esse rateio Entre distribuidoras Mas se A decisão For que ele Deva ser feito Que ele seja feito Utilizando Grandezas físicas No caso A demanda Por exemplo Em megawatt Para você Fazer esse rateio Entre as distribuidoras E não As grandezas financeiras Bom Isso era tudo Já extrapoli o tempo O próximo slide Era só uma síntese Mas acho que a mensagem Foi essa Muito obrigado Ok Procuradoria Bom O tema O tema já foi Bastante debatido Então Vou passar rapidamente Essa audiência Pública Foi aberta Basicamente Por conta De um parecer De força executória Da procuradoria Em face De uma decisão De uma decisão Então teria Teria que passar Por um processo De audiência Pública Que foi feito O cálculo Não é simples Como bem Destacou O diretor André Então Que isso O rito Que normalmente É seguido Para definir A coda CDE Tinha que ser Disseguido Nesse caso Porque a decisão Não definia Como ia ser Feito isso Então Nós chegamos Aqui O que está sendo Mais discutido Agora É justamente Esse segundo ponto A medida Que a ANEL Já está definindo Agora A nova tarifa De CDE Para a Brás Como é que Essa perda de receita Da CDE Vai se refletir Nos outros agentes E aqui Pelo que eu entendi Da discussão É que a ANEL Não vai reconhecer É que Isso aí A distribuidora Vai Em tese Teria que suportar Até o reajuste Tarifário Casos pontuais Se realmente Houver um desequilíbrio Coisa que a gente Não tem Nem a procuradoria Acho que nem os diretores Aqui Para analisar A situação Específica De casa distribuidora Casos pontuais Podem ser analisados Então Até para responder A essa última intervenção Do representante Eu não sei De qual Da ANEL É Não é que Eu não entendo Que a ANEL Tenha extrapolado A decisão Porque a decisão Não disse Como é que Isso Esse benefício Para a BRAS Seria refletido Nos outros agentes Então Isso aí ficou A cargo da ANEL Eu tive que tomar Uma decisão Dentro da discricionalidade E é o que está Sendo tomado agora Então por isso A procuradoria Reiterando as manifestações Entende que a matéria Já está em condição De ser apreciada Pela diretoria Bom Antes de adentrar A leitura De voto Só quero pontuar Que a A conta CDE Ela representa Um custo De 25 bilhões De reais Dos quais 18,9 bi São rateados Na tarifa Do consumidor Pelo fato De não ter receita O suficiente Então a conta Precisa Arrecadar 18,9 bi E a lei Dá o comando E a ANEL Interpreta E rateia isso De acordo Com o consumo Ou seja Todos os consumidores Pagam por megawatt hora Vinda Essa decisão Um grupo De consumidores Estão Desonerados De pagar A integralidade Da conta E mais O rateio Não se dá mais Por megawatt hora Mas pela Lógica Do uso Da rede Então Se não tem Mágica A se fazer Eu tenho que Arrecadar 18,9 bi E tenho que Cumprir A decisão Judicial Só existe Uma maneira De fazer isso Aquela parcela Desonerada Eu vou ter que Alocar No universo Remanescente De pagadores Não é do meu Intento Não é do Intento Da ANEL É a decisão Judicial E deve ser Cumprida E é o que Nós vamos Fazer agora Esse cumprimento E eu só Apontu Como muito Bem destacou O nosso procurador Que a decisão Abraça Na execução Da sentença E agora Com a segurança Que exige O processo E com a segurança Que a agência Sempre atua No que diz respeito A processos Tarifários Após uma audiência Pública realizada Após uma ampla Discussão com a sociedade Após os ajustes Que foram feitos Frutos da audiência Pública Em função De números E consumos Equivocados Da lista Dos meios Beneficiados A agência Então Uma semana Após Encerrada A audiência Pública Observando sim O conteúdo Da decisão Judicial Vai apresentar Os valores Para dar o cumprimento A decisão Judicial E deixando claro Que esses valores São retroativos A data Da obtenção Da liminar Com toda A segurança Que o processo Requer Bem A audiência Pública 57 Recebeu Os senhores 71 Contribuições Ou seja Nós Num período De 15 dias Nossas audiências Públicas Elas Têm De acordo Com o regulamento Da ANEL O prazo De 30 dias Não sendo Admitido Tolerância Inferior A 10 dias E em casos Excepcionais Poderemos Transitar Entre os 10 E os 30 Dias E diante Da magnitude Da matéria De sua Complexidade E também Tendo presente A necessidade De cumprir A decisão Judicial No menor Espaço De tempo A diretoria Abriu essa audiência Por 15 dias Que foi encerrada Quarta-feira Passada Com 71 Contribuições De 29 Participantes E uma semana Após Tendo em vista A equipe Ter se dedicado Exclusivamente A esse processo Fruto da necessidade De dar cumprimento A decisão Judicial Nós hoje Temos condições De deliberar Esses valores Com toda A segurança Necessária Então Foram 29 Participantes Incluindo Concessionárias Distribuição Consumidores De energia elétrica E associações Representativas E as contribuições Foram divididas Nos seguintes temas Valor do orçamento CDE Forma de cobrança E rateio Do encargo Desequilíbrio Econômico e financeiro Dos agentes E outras contribuições Os detalhes E os exames De cada uma Constam da nota técnica 255 Da superintendência De gestão tarifária E a tabela 1 Apresenta o resumo Do resultado Da análise Dessas universos De 71 contribuições Recebidas No âmbito Da audiência Pública Então No que diz A questão Orçamento Foram um total De 19 contribuições Nenhuma aceita No que diz respeito Ao rateio Foram 11 contribuições 5 aceitas No que diz O respeito Ao desequilíbrio Econômico e financeiro Foram 33 contribuições Aqui foi o foco Que chamou mais atenção Das quais 14 foram aceitas 3 parcialmente aceitas E no que diz Respeito A outras contribuições Foram recebidos 8 temas Dos quais 6 foram aceitos Esse é o balanço Da audiência pública E as principais Contribuições Relacionadas a cada um Desses temas Vão ser discutidas A seguir Destaca-se inicialmente Que foi verificado Durante a audiência pública Divergências Entre a relação De consumidores Que participavam Da ação da Abrace E os dados Das distribuidoras Então a audiência pública Exerceu um papel Importante Para refinar Da segurança Essas informações Assim Tanto a associação Quanto As concessionárias De distribuição Encaminharam as informações Sobre os consumidores Localizados Em cada área De concessão Mais precisa Sobre localização Demanda contratada E consumo de energia Baseadas Nas respectivas Faturas de energia elétrica E assim A base de dados Para o calco Das tarifas Foi refinada E a relação De consumidores Associados Da Abrace Foi corrigida Valores Do orçamento Anual Da CDE Foram recebidas Contribuições Na audiência Pública Particularmente Da Abrace Solicitando Esclarecimento Sobre o impacto Do cumprimento Da decisão Judicial Referente A exclusão De seus associados Do rateio Dos itens Do orçamento Da CDE De 2015 Considerados Controversos Na ação civil E conforme já apresentado Na nota técnica 220 O orçamento Da CDE De 2015 As despesas Totalizam 25.246.000.000 De reais E a cota Da CDE Que deve ser Rateada Entre todos Os consumidores De energia elétrica Do sistema Interligado Nacional Sendo eles Cativo Ou livres Mediante o pagamento Do encargo Incluindo Nas tarifas De uso Sistema de distribuição E transmissão Resultou No montante De 18,9 bi Essa diferença Entre os 25.200 E 18,9 A conta Tem fontes De receita Então foi coberta Pelas receitas Ademais Senhores diretores Foram previstas Como demais fontes De receitas O pagamento De multas A anel O uso Do bem público A reposição De financiamentos As cotas Da RGR Da reserva global De reversão E parcelamento A receber E a devolução Dos recursos Do decreto 7.945 De 2013 E como a decisão Judicial favorável Da BRASI Seus associados Deixaram de participar Do rateio Dos custos Considerados Controversos Que no orçamento De 2015 Totalizam 9,2 bilhões De reais Observando As particularidades De consumidores Cativos E livres E Observada A proporção Do valor Da cota Anual Então isso Significa dizer Que de um total De 18,9 bi Que seria Rateado Na conta 9 bi 283 milhões Deixaram De ser rateados Pelos associados Da BRASI Então o universo De rateio Desses 9 bi São os demais Consumidores Excluídos Os associados Da BRASI Desta forma A cota anual Da CDE De 2015 De 18,9 bi Os valores Controversos Representam 6,9 bi Que serão rateados Apenas Entre os não Associados Da BRASI Conforme As tabelas 2 E 3 Que se segue E aqui Eu chamo a atenção Na tabela 2 Que mostra A composição Da cota CDE Por subcomponente Após a decisão Judicial Então para viabilizar A decisão Judicial Foram criados Três subcomponentes Um que era CDE todos Ou seja Todos pagos Um CDE Sem a BRASI Ou seja Sem todos Os associados Da BRASI E outra CDE Sem os associados Livres Da BRASI Então isso significa Dizer que de uma conta Que precisava ser Rasteada entre os Consumidores De 18,9 bi 11 bi 11 bi e 900 Vão ser rateados Entre todos Os consumidores Aí fruto da decisão Judicial 746 milhões Vão ser rateados Sem todos os associados Da BRASI E 6,2 milhões Vão ser Rateados Sem os consumidores Livres Da BRASI Então daquela parcela De 18,9 bi Que precisava ser Rateada na conta 11,9 bi Vai ser rateado Entre todo mundo E 6,9 bi Será rateado Afastado Os consumidores Da BRASI E conforme Nossa tabela 746 milhões Sem os Cativos E os livres E 6,2 bi Sem os livres Da BRASI Bom Ao se considerar A participação Dos consumidores Associados Da BRASI No mercado De energia Elétrica Do sistema Interligado Nacional A alteração Do critério De cálculo Da componente Tarifária Associada A CDE Para os Consumidores A BRASI E ainda A diferenciação De tarifas Entre os subsistemas Norte e Nordeste E o subsistema Sul-Sudeste Centro-Oeste Que de acordo Com disposição Legal Eles carregam A maior parte Da CDE Estima-se Uma perda De arrecadação Total anual De 1 bilhão 623 milhões De reais Decorrentes Da decisão Judicial Conforme A tabela 4 Ou seja Aqui Acho que A frase Não está melhor Endereçada Eu vou reescrever. O que se quer dizer aqui é o seguinte, que 1.623 é a parcela desonerada dos consumidores da Abraça, dos associados da Abraça. Os associados da Abraça vão deixar de pagar 1.623 milhões do que seria a cota estabelecida, de acordo com a definição da lei para arrecadação da CDE. E esse 1.623 milhões, então, é o tal número que vai ser rateado entre todos os demais consumidores. E esse número se compõe da seguinte forma, 908 milhões será rateado no segmento de distribuição, diz respeito ao segmento de distribuição, seria aquela parte do cativo. E 714 milhões e 900 mil, praticamente 715 milhões, seria aquela parte que deveria ser recolhido pelo sistema de transmissão. E com o efeito da decisão judicial, então, os consumidores conectados no sistema de transmissão vão deixar de recolher 715 milhões. Bem, a Abraça apresentou contribuições no sentido... André, só me permite uma sugestão, porque aqui você está falando em valores anuais. Exato, são valores anuais da cota. Pois é, mas como a decisão foi no meio do ano, só para quem está acompanhando, não achar que esse é o efeito... Perfeito. Para não fazer... Bem colocado, doutor meu, os valores aqui são anuais, a decisão vai ser retroativa a obtenção da liminar, a liminar foi obtida praticamente no meio do ano, então, para efeitos reais, é só dividir esses números por dois. E aí é o valor que vai deixar de ser pago até dezembro. Bom, a Abraça também apresentou contribuições no sentido de revisar os valores dos itens do orçamento da CDE de 2015, considerados controversos. A associação concordou com os valores dos itens de resto a pagar, indenizações e subvenções para redução tarifária equilibrada, mas discordou dos valores dos demais itens informados pela SRG, por meio do Memorando 77 e 85 de 2015. E em 22 de setembro de 2015, a SRG, por meio do Memorando 121, então, analisou as contribuições recebidas na audiência pública 57, sintetizadas a seguir. Primeiro, assinarei aqueles valores relativos ao TEP Presidente Médici. A Brassi sustentou que a Anel não avisara o orçamento da CDE de 2015 em função da despesa controversa de cavão mineral relacionado ao TEP Presidente Médici, com o montante estimado no Memorando 85. Alegou que a fase A da UTE Presidente Médici estava indisponível para operação desde 2013, não participando da otimização do Sistema Interligado Nacional e, por isso, sem direito ao benefício da CDE. Segundo a SRG, a fase A da UTE Presidente Médici encontrava-se com a operação comercial suspensa devido a problemas técnicos na unidade 1 desde 2013 e na unidade 2 desde 2014. E as fases A e B somavam 446 MW, enquanto a fase C, que é candidata 3, apresentava 350 MW de capacidade instalada, somando, então, o complexo 796 MW. A superintendência esclareceu que as usinas termoelétricas a cavão mineral nacional possuíam característica de compra firme de combustível desassociada do despacho. Então, aqui é um conceito importante. A compra do combustível está desassociada do despacho. Isso é de forma a estocar combustível para os momentos de maior necessidade do Sistema Interligado Nacional. Ademais, a configuração das usinas em complexo termoelétrico traz flexibilidade no consumo do combustível, uma vez que pode ser usado em qualquer das usinas. A termoelétrica cavão, com combustível subsidiado pela CDE, possui contratos de consumo mínimo, uma vez que, pelo artigo 4º, pelo parágrafo 4º do artigo 13 da lei 10.438 de 2002, é mantida a obrigatória de idade de compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes da data de publicação da lei, de forma a preservar o nível de produção da indústria carvoeira. Assim, ainda que parte da usina Presidente Médici esteja, de fato, com restrição operativa, esse dispositivo da lei deve ser cumprido e a CGTE deve ter uma cota mensal de compra de cavão e ela deve exercer essa compra. A SRG registrou que a redução da compra mínima de cavão mineral da Altea Presidente Médici estava em análise na agência. Referentemente, então, concluindo a questão da Presidente Médici, o fato da usina não estar inoperante, não desonera a CGTE de obedecer o comando legal da compra mínima do cavão, esse é um comando legal e que tem a justificativa, que é, justamente, preservar o nível de produção da indústria carvoeira. Então, o simples fato de estar inoperante a gente não a desobriga de comprar o combustível e daí não desonera, consequentemente, a conta CDE. Existe um pleito para que ocorra essa desoneração e isso ainda está em análise e não há, então, solução ainda. referentemente ao gasoduto Urucu Coar em Manaus, a Abrace sustentou que as condições levantadas pela agência para o indeferimento do pedido da subrogação do gasoduto pela CCC fossem reproduzidas na forma do preço de referência do gás natural em Manaus. Apontou ainda a suposta existência de irregularidades no dispêndio do gasoduto, mostradas por matérias veiculadas pela imprensa. A esse respeito, a SRG observou que o preço regulatório para reembolso da CCC ainda não fora definido pela ANEL. Todas as ponderações acerca do custo do gasoduto estão sendo tratadas em processo específico. Assim, antes de ANEL definir o preço regulatório, não há condição para sustentar qualquer argumentação acerca do tema. E destaca-se que, caso o preço regulatório seja inferior aos valores já faturados, a diferença será compensada nos faturamentos futuros. Em relação ao atraso da interligação de Manaus, a Abrace argumenta que a data da disponibilização das instalações de transmissão para a interligação do sistema em Manaus foi 3 de julho de 2013. Deveria ser a referência para a interrupção do reembolso da CCC observado o disposto da Lei nº 12.111, de 2009. Sobre o tema, a SRG assinalou que esse dispositivo legal referente a Manaus foi normatizado pela Resolução 586, de 2013, que observou ainda a portaria 258 do Ministério de Minas e Energia, também de 2013, a qual definiu que, até a operação comercial das instalações de transmissão, o sistema em processo de interligação permaneceria sob as regras do sistema isolado. A ANEL atestou a interligação de Manaus ao sistema interligado a partir de 1º de maio de 2015. Dessa forma, em atendimento à portaria 258 de 2013, Manaus foi considerado um dos sistemas isolados e, assim, o reembolso da CCC até 1º de maio de 2015, observa um comando do artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, que estipula o reembolso pela CCC do custo total de geração para atendimento aos sistemas isolados. A SRG ponderou ainda que, no orçamento da CDE de 2015, em atendimento à Resolução Normativa 586, de 2013, foi considerado o valor provisório de R$ 498 milhões a título de ressarcimento do fundo CCC pela Amazonas Energia, do resultado financeiro da venda de energia da distribuidora no mercado de curto prazo pelas sobras contratuais no ambiente regulado, no período entre janeiro de 2012 a 2014, em que a mesma ainda encontrava-se no isolado, sem carga medida no sistema interligado, conforme nota técnica 33 disponível na audiência pública. A devolução dessa receita ao fundo é objeto, então, de processo específico e, após a conclusão da instrução técnica pela superintendência, no caso, a gente está se referindo à SRG, deverá ser submetida a deliberação da diretoria da ANEL, que fixará, então, o valor definitivo e a forma de devolução da distribuidora. Relativamente ao atraso na interligação de Macapá, a Abraça alegou que o caso era semelhante ao atraso na interligação de Manaus ao sistema interligado, no qual o orçamento previa cobertura de despesas para sistemas que se encontravam interligados, sendo de responsabilidade da SEA as despesas mantidas após 22 de janeiro de 2014. E, segundo a SRG, foi dado, então, o mesmo tratamento normativo ao caso de Manaus. Macapá foi considerada somente interligada ao SINC a partir de 1º de agosto de 2015. E quanto às receitas oriundas da liquidação financeira no mercado de curto prazo, a superintendência esclareceu que os valores se devidos seriam contabilizados ao final do exercício para restituição à CCC. Nesse caso, seria dado o mesmo tratamento conferido também à Amazonas Energia, conforme destacado na oportunidade daquele julgamento. E ainda sobre itens do orçamento da CDE 2015, considerado controversos, a Electro. Então, a primeira análise da Abraça que questiona os valores, né? E tem a itens, então, todos aqui devidamente motivados e a decisão, então, é por manter aqueles valores que foram considerados para a abertura da audiência pública. Ainda sobre os itens de orçamento da CDE 2015, considerados controversos, a Electro solicitou que esses não fossem incluídos no orçamento da conta de 2016. Na mesma linha, a Enel Brasil solicitou a realização de audiência pública exclusiva para tratar desses itens controversos, seus valores, se deviam ou não compor o orçamento da CDE e quem deveria pagar. A CEMIG apresentou contribuição no sentido de demonstrar que não havia razoabilidade técnica e jurídica para excluir os consumidores livres do rateio dos itens do orçamento da CDE contestados pela Abraça, como, por exemplo, o valor das indenizações das concessões de transmissão prorrogadas, que claramente beneficiam o mercado livre e o mercado regulado. Outros itens, como o resto a pagar, também deveriam ser rateados com os consumidores livres, pelo menos no que se referia às pendências relativas às despesas não contestadas pelos consumidores livres, com baixa renda, programa luz para todos e descontos tarifários. Apesar da concordância com os argumentos apresentados pela CEMIG, a SGT concluiu que a não exclusão dos consumidores associados da Abraça do rateio de custo considerado controverso não atenderia o encaminhamento à decisão judicial. E quanto à solicitação da Electro e da Enel, entende-se que a definição do orçamento da CDE é a atribuição do Ministério de Minas e Energia, a atribuição essa exclusiva, inclusive, e que a exclusão de consumidores de seu rateio depende de dispositivo legal. O Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, apresentou contribuição referentes a diversos valores do orçamento CDE, não apenas aqueles que estão sendo considerados controverso pela decisão judicial. Tais valores não são objetos da audiência pública e logo eles foram discutidos no âmbito da audiência que consolidou o valor da CDE, a audiência 3, 2015, e, ademais, qualquer revisão do orçamento CDE de 2015 depende, então, de aprovação do Poder Executivo. Seriam essas, senhores diretores, as principais ponderações no que diz respeito a essa parte aqui da audiência pública. Agora vamos passar a apreciação do outro item que dividimos, que é o desequilíbrio econômico e financeiro dos agentes. Os valores de cada incentivo, então, concluímos com essa última contribuição do Instituto do Paraná. Sobre o desequilíbrio, quando a negativa da ANEL de modulação das cotas da CDE para as distribuidoras e a compensação da perda de arrecadação do encargo CDE, decorrente da publicação de tarifas diferenciadas associadas da BRAS, apenas no próximo processo tarifário das distribuidoras, mediante o componente financeiro da neutralidade dos encargos setoriais, destaca-se as seguintes contribuições. As distribuidoras argumentam que a perda de arrecadação do encargo CDE provocada pela aplicação das tarifas diferenciadas apenas associadas da BRAS, iria potencializar o atual desequilíbrio de caixa do segmento de distribuição, em função de vários outros riscos já assumidos pelas concessionárias, como o déficit da conta bandeiras e das demais variações de custo a parcelar sem cobertura tarifária, que só seriam compensados no próximo processo, que seria a revisão ou o reajuste. Citaram o impacto da alta do dólar na tarifa de repasse de Itaipu, além dos atrasos nos repasses dos recursos da CDE para cobertura dos descontos tarifários previstos em lei e dos reflexos dos recentes aumentos da tarifa e da atual conjuntura econômica brasileira na redução do mercado e no aumento da inadimplência setorial. A Abrad apresentou estimativa de impacto da perda de arrecadação do encargo da CDE no resultado econômico financeiro das distribuidoras, podendo chegar a 50% do lucro antes dos juros, impostos, de apreciação e amortização, o que comprometeria a capacidade de investimento do segmento de distribuição. Com relação ao impacto dos custos extraordinários da parcelar, sem cobertura tarifária e não compensados pela conta bandeira, que seriam carregados até o próximo reajuste tarifário, a associação estimou o passivo financeiro da ordem de R$ 10 bilhões para o total das distribuidoras. As distribuidoras reforçam a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias, apresentando os dispositivos legais e contratuais que asseguram essa condição, argumentando que a medida proposta pela agência afronta o princípio da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança, da cooperação e da não surpresa dos atos estatais. argumentaram ainda que, como as cotas da CDE cobradas mediante encargo tarifário, incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão dos agentes comercializadores de energia, esses agentes atuavam como meros repassadores de recursos arrecadados mediante faturamento dos consumidores. E, por isso, a publicação de novas tarifas em atendimento à decisão judicial requeriria a alteração das cotas a serem pagas pelos agentes comercializadores de forma a não onerá-los. Quanto a esse ponto, a Enel Brasil argumentou que o cumprimento da decisão judicial deveria observar os preceitos legais do artigo 472 do Código de Processo Civil, segundo os quais os seus efeitos deveriam ficar restritos às partes dos processos, não podendo afetar terceiros. Portanto, o cumprimento da decisão judicial não poderia gerar benefícios ou ônus à distribuidora. O Grupo CPFL Energia também alertou que a compensação da perda de arrecadação do encargo da CDE dos associados da Abrace, mediante a utilização do componente financeiro da neutralidade do encargo setorial, penalizaria sobre maneiras concessionárias que possuíam reajustes tarifários no segundo semestre, e aquelas com um mercado consumidor relevante, de relevante associados da Abrace, e exigiria a mudança no procedimento de rateio dos componentes financeiros, de forma a não impactar as tarifas dos associados da Abrace, o que anularia o efeito adecer judicial. Ou seja, a compensação dessa perda de arrecadação iria requerer componente financeiro específico. A Light apresentou um argumento adicional para reforçar a necessidade de publicação imediata das tarifas diferenciadas dos associados da Abrace, bem como a modulação das cotas CDE para distribuidoras conforme valores arrecadados. E segundo a concessionária, a não publicação das tarifas diferenciadas pela Anel tem causado a inadimplência parcial dos associados da Abrace, que pagava apenas o valor das tarifas que entendia adequados nos termos da ação civil. Alegou que o desligamento desses consumidores por inadimplência não era eficaz em função desses estarem protegidos pela liminar. Além disso, destacou que o faturamento desses consumidores pelas tarifas vigentes gerava custos tributários sem a contrapartida da arrecadação e sem a cobertura tarifária. E de fato, é conhecimento da Anel que os consumidores, como por exemplo a Uzi Minas, siderúrgica de Minas Gerais, conectada ao sistema de distribuição da CPFL Piratininga, ajuizaram a ação contra a Anel e a respectiva concessionária acessada, para que as REC se abstivessem de cobrar a CDE 2015 na sua integralidade ou impedir que o consumidor glose os valores indevidos da fatura, de interromper o fornecimento de energia elétrica pelo pagamento parcial das faturas, de cobrar multas de juros e correção monetária sobre as parcelas gozadas. A CEMIG defendeu que a realização de revisão tarifária extraordinária, de forma que a redução das tarifas dos associados da Abrace fossem compensadas, na mesma medida e tempo pelos aumentos das tarifas dos demais consumidores, de forma a garantir desequilíbrio econômico e financeiro da concessão. Esse também foi o pleito da Petrobras, atual credora da CDE, no que se refere aos reembolsos da CCC destinado ao consumo de combustível para geração de energia nos sistemas isolados. A preocupação da Petrobras referiu-se ao possível agravamento da atual situação do atraso no repasso da CDE a seus credores, em decorrência da redução da arrecadação dos encargos associados da Abrace, caso o Anel optasse por modular as cotas das transmissoras e das distribuidoras. Com relação ao desequilíbrio econômico e financeiro dos agentes, a Abrace entendeu que a sua ação questionava a transferência de renda indevida entre consumidores e beneficiários do fundo CDE, não sendo a concessionária de distribuição e transmissão partes afetadas, pois atuam apenas como veículo de cobrança dos encargos setoriais. Nesse sentido, não deveriam ser impactados pela redução da arrecadação decorrente da decisão liminar. A associação também defendeu que a parte controversa da CDE questionada na ação deveria ser suportada pelo próprio fundo setorial, não devendo recair sobre as concessionárias e os demais consumidores. O entendimento de que a perda de arrecadação da CDE decorrente da decisão judicial deveria ser suportada pelo próprio fundo setorial, com a consequente revisão do seu orçamento anual, também foi definido pelos participantes da ANASI, da ABICIM, ABICLOR e da ABVIDRO. Em geral, as distribuidoras e demais consumidores de energia elétrica entenderam que a decisão judicial, na forma que foi interpretada, era ilegal, na medida em que concedia benefício exclusivo aos associados da ABRACE, pois se havia controvérsia nos valores do orçamento da CDE de 2015, o mesmo deveria ser revisto e todos os consumidores deveriam ser impactados, não apenas os participantes da ação. Além disso, defenderam que a forma de rateio da CDE não deveria ser alterada para os consumidores não associados da ABRACE, e que a perda de arrecadação da CDE gerada pelo cumprimento da decisão judicial deveria ser suportada pelo fundo setorial. Por outro lado, o Conselho de Consumidores do Estado do Mato Grosso também foi contrário à transferência de custos da CDE aos consumidores não associados da ABRACE, mas entendeu que, em se mantendo a decisão, o impacto tarifário deveria observar o peso proporcional de cada área de concessão. E com relação ao segmento de transmissão, a principal preocupação do segmento recaiu sobre a falta de mecanismos regulatórios para neutralizar a variação de custos e faturamentos decorrentes da atividade de arrecadação de encargos setoriais de consumidores livres conectados à rede básica, ressaltando a incapacidade financeira das transmissoras de suportar essa variação. E com o atual patamar da TURS de CDE, em muitos casos o faturamento do encargo CDE ultrapassaria o faturamento do encargo de uso do sistema de transmissão, principalmente nas regiões sul-sudeste e centro-oeste. Dessa forma, a BRAT, a Eletrobras e os demais agentes de transmissão solicitaram que a ANEL alterasse a regra de repasse das contribuições da CDE, autorizando a Eletrobras a faturar diretamente os consumidores envolvidos. Solicitaram também que, até a publicação das tarifas calculadas em cumprimento à decisão judicial, as cotas a serem fixadas aos transmissores considerassem o valor de fato arrecadado pelos consumidores. Bem, a SGT ponderou que a compensação de perdas de arrecadação do encargo da CDE provocada pela publicação das novas tarifas apenas aos consumidores associados da BRAT, sem majorar as tarifas dos demais consumidores e sem alterar as cotas das distribuidoras, iria impactar de forma diferenciada nas concessionárias, o que dependeria basicamente do alcance da decisão liminar em cada área de concessão. Informou que distribuidoras com mercado consumidor relevante de associados da BRAT e com reajustes tarifários realizados no segundo semestre do ano, como é o caso da Excelsa, Bandeirantes, CPFL e Piratininga, seriam as principais impactadas com perda de até 5% de sua receita. Para manter o equilíbrio econômico e financeiro, então, das concessões, as alternativas apresentadas na audiência pública contemplaram a modulação das cotas da CDE definidas para os agentes de transmissão e distribuição, descontando os valores do encargo não arrecadado dos associados da BRAS em função da publicação de novas tarifas em atendimento à decisão judicial, com a consequente revisão do orçamento da CDE de 2015 ou a concomitante revisão das tarifas dos demais consumidores de energia elétrica. Assim, a SGT recomendou que a perda de arrecadação do encargo da CDE atribuído aos associados da BRAS deveria impactar primeiramente a execução orçamentária do fundo prevista para o ano de 2015. E recomendou ainda a SGT que os impactos econômicos e financeiros da decisão judicial no fundo da CDE poderia impactar os demais consumidores de energia elétrica a partir de 2016, conforme o orçamento a ser definido pelo Poder Executivo, considerando a forma de rateio do encargo previsto na legislação do setor. Segundo a SGT, a BRAS apresentou contribuição argumentando que o teor da decisão judicial que lhe concedeu a antecipação de tutela reforçaria esse entendimento na medida em que reconhecia que a decisão iria impactar a gestão da conta. Dessa maneira, recomendou a publicação de tarifas específicas apenas aos consumidores associados da BRAS que participaram do processo judicial, estão amparados por liminar, e as alterações da cota da CDE de 2015 fixada aos agentes de transmissão e também distribuição, de forma a observar a perda de arrecadação do encargo decorrente do faturamento das novas tarifas, é o entendimento da SGT. A esse respeito, essa relatoria entende que a recomendação da SGT deve ser aplicada somente para o setor de transmissão, em razão de as transmissoras não possuírem qualquer alternativa para a recuperação futura do descasamento entre a obrigação associada às atuais tarifas e o cumprimento da decisão liminar, e além disso, o atual patamar da TURG e CDE, em alguns casos, ultrapassa o faturamento total do encargo de uso. Ou seja, aquilo que ela arrecada como encargo, ainda assim, é inferior àquela parcela a se recolher de CDE. Ademais, conforme consta da nota técnica 255, 109 consumidores são atendidos por meio da rede básica e celebram custe, dos quais 64 são associados da Abraça. Com as tarifas vigentes, a arrecadação do encargo da CDE dos consumidores da rede básica é da ordem de 806 milhões de reais. Com a aplicação da metodologia Nodal, estima-se, então, a redução de arrecadação de 88,62%. E segundo essa nota técnica, apenas 3% da cota anual da CDE estimada para 2015, ou seja, de 18,9 bi, é proveniente de recolhimento de encargo de agente de transmissão. Ou seja, o impacto da perda de arrecadação decorrente do cumprimento da decisão liminar é pequeno em relação ao valor total do fundo, dos quais 97% advém do segmento de distribuição. Mesmo o entendimento não se aplica às distribuidoras. Segundo a SGT, 97% da cota anual da CDE de 2015 é proveniente do recolhimento do encargo pelos agentes de distribuição. E a aplicação das tarifas resultantes da aplicação da decisão liminar implicará arrecadação a menor no segmento de 908 milhões em um ano. Então, só como ressalvou o diretor-geral, em um ano é 908. Efeitos práticos da decisão, como a liminar foi obtida no meio do ano, então seria praticamente 454 milhões que deixariam de ser arrecadados, tendo em vista que na primeira metade do ano não tinha vigência da liminar, então o valor foi arrecadado de forma integral. Além disso, senhores diretores, os contratos de concessão de distribuição subcláusula 18, cláusula 7, garante às distribuidoras a neutralidade dos encargos setoriais, definida com a diferença entre o valor da cobertura tarifária concedida no último reajuste tarifário e a receita faturada para as distribuidoras. Tudo isso apurado no processo tarifário subsequente. Ressalta-se o procedimento de rateio dos componentes financeiros não pode impactar as tarifas dos associados da Abrace, conforme contribuição da associação. E dessa forma, a perda de arrecadação no encargo da CDE será compensada no próximo reajuste ou revisão tarifária de cada concessionário. Ou seja, a parcela desonerada da CDE aos associados da Abrace será rateada para os demais consumidores no próximo processo tarifário de cada distribuidor. Sobre eventual desequilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras decorrente desse entendimento, a SGT estimou na nota técnica 255 o déficit de arrecadação da CDE por concessionária de distribuição. Aqui a gente tem a leitura do déficit de arrecadação da CDE por cada concessionário. É uma informação parcial, mas eu acho que a informação completa que permite a real dimensão da situação e que até o momento ela ainda não foi conclusa, é a comparação com a receita da empresa. Então seria interessante se a SGT pudesse nos disponibilizar essa informação, até para a gente inserir no voto nas 48 horas após o julgamento, conforme permite o regimento, é a gente fazer essa comparação não com o que deixa de ser do arrecadado da CDE, mas com a receita da distribuidora, que aí vai ter a real dimensão do impacto. Porque, por exemplo, de acordo com o gráfico, a Eletrocar seria aquela mais impactada. Por quê? Porque da cota que ela tem que recolher a Eletrobras da CDE, ela foi desonerada em 46%, ou seja, em 46%, aquele pontinho que está lá em azul, ela vai arrecadar 46% a menos do que aquilo que ela tem que recolher para a Eletrobras. Ou seja, é uma diferença de 4 milhões e 400 mil. Ela vai arrecadar a menos do que tem que recolher. Para se ter a informação precisa, a gente tinha que comparar com a receita da empresa. Agora, se a gente pega uma CEMIG, a CEMIG vai arrecadar 12% a menos do que ela tem que recolher. Isso significa que ela vai arrecadar 269 milhões a menos do que deve recolher para o fundo Eletrobras. Então, no gráfico, a linha azul faz uma análise percentual em quanto de percentual a empresa vai recolher a menos da cota que lhe foi estabelecida. E as barras mostram esses valores em reais. Como a CEMIG é uma distribuidora de grande porte, quando a gente olha o número em real, é por isso que ele é bem maior. Mas, para efeito da distribuidora, é mais relevante o percentual. E mais relevante ainda é essa comparação do número em real com a receita da empresa, para ter a real dimensão do desequilíbrio. Mas, infelizmente, a gente não detém essa informação aqui no momento. Bom, verifica-se do gráfico 1 que 6 distribuidoras deixarão de arrecadar os valores de CDE superiores a 10% da cota anual fixada para a respectiva área de concessão. A superintendência estimou que, em alguns casos, o impacto em relação à receita da distribuidora será de até 5% e, para os consumidores não associados da Abraça, poderá haver impacto tarifário de até 8%. Ouvi alguém na sustentação oral falar num número maior, mas as nossas estimativas, naqueles casos mais severos, serão um incremento de 8%. No próximo processo, reajuste ou revisão. A depender do alcance da decisão judicial eliminar em cada área de concessão. E deixando claro que esse impacto de 8% é no momento em que for, então, repassado para o consumidor esse valor que será no processo tarifário. Não é no atual momento, conforme estamos encaminhando a decisão. E caso o equilíbrio econômico-financeiro dessa concessionária seja comprometido, o contrato de concessão define o mecanismo da revisão tarifária extraordinária para a recomposição desse equilíbrio. É o que o procurador bem colocou em sua fala. Casos excepcionais serão passíveis de análise. E sobre a mudança de procedimento da cobrança do encargo CDE na rede básica, viabilizando o faturamento direto da Eletrobras para os consumidores, Apesar de não ser objeto de audiência pública, concorda-se que a medida possui vantagens financeiras na medida em que diminui custos de transação, principalmente relativo à cobrança de tributos federais, PIS e COFINS, além de diminuir o risco de inadimplência assumindo atualmente pelas transmissoras e de simplificar os procedimentos de faturamento adotados pelo ONS. Ocorre que a avaliação preliminar entende-se que essa medida dependeria de mudança na legislação que atribui cota ao agente de transmissão e define a tarifa de uso do sistema de transmissão como veículo de cobrança do encargo. Portanto, essa alteração deve ser analisada em processo específico que deverá avaliar a legalidade da proposta e o seu impacto regulatório para a CDE de todos os agentes envolvidos, Eletrobras, Transmissoras, ONS e Consumidores. E por fim, senhores diretores, sobre as outras contribuições, o Grupo CPFL solicitou que a NEO publicasse as tarifas de referência para o caso de novos consumidores que se associarem à BRAS, bem como que a identificação destes para a cobrança das tarifas diferenciadas considerem não o CNPJ, mas o Código da Unidade Consumidora e a informação da data da associação de maneira a evitar erros e lacunas no cumprimento a eliminar, além disso, a Abrat, o Grupo CPFL e outras distribuidoras como CEMIG, Electro, Light, o Grupo Pneu Energia solicitaram a publicação de regulamento para disciplinar os procedimentos de faturamento para esses casos atípicos, como a forma e os meios de comprovação dos consumidores associados, a definição da vigência das novas tarifas e o prazo para adequação do sistema de faturamento, sobre a possibilidade de novos consumidores se associarem à BRAS, após a publicação da resolução homologatória, que fixa as tarifas específicas decorrente do cumprimento da decisão judicial, entende-se que o fato deverá ser comunicado previamente à Superintendência da ANEL para análise e a verificação da necessidade de publicação de novas tarifas, e esse procedimento deverá ser aplicado mesmo nos casos em que a tarifa de referência já esteja publicada, e com relação à definição dos procedimentos específicos para faturamento de energia no período de vigência liminar em que as tarifas específicas ainda não estavam publicadas, bem como a definição de prazo para a adequação do sistema de faturamento às distribuidoras, entende-se que com a publicação das novas tarifas pela ANEL, as distribuidoras deverão proceder o refaturamento das contas de energia dos consumidores associados à BRAS, conforme disciplina a resolução 414. E para o segmento de transmissão, entende-se que deve ser fixado o prazo para o cancelamento e a emissão de novos avisos de débito e crédito pelo ANS relativo à cobrança da TUR de CDE, da competência de julho de 2015 para os consumidores da BRAS, que é quando começa a valer a tarifa, aquela preocupação, que foi a partir da data da edição da liminar, bem como fixada a nova data para o pagamento das faturas de uso do sistema de transmissão com vencimento previsto para 25 de setembro. A SGT também sugeriu a publicação de despacho para fixar cotas da CDE dos agentes de transmissão relativos à competência julho de 2015, que deveriam ser pagas em 30 de setembro de 2015, observando as novas tarifas e datas para o recolhimento. E a Vale apresentou contribuição no sentido de reduzir o custo global do sistema por meio de incentivo ao consumo eficiente de energia, que indiretamente irá acabar reduzindo os custos da CDE, relativo, por exemplo, à concessão de descontos tarifários e à subvenção para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados. Para isso, sugeriu aperfeiçoamento do regulamento vigente, medidas estruturantes, particularmente relativo à sinalização de preço e à concessão de subsídio tarifário. Medidas que incentivem a redução do custo global da energia são muito bem-vindas, porém as alterações sugeridas requerem mudança na legislação e a análise de impacto regulatório logo não tem como contemplar no momento. E o Conselho de Consumidor do Pará e o Conselho de Consumidores da área de concessão da energia da Mato Grosso do Sul solicitou o aporte de recursos do Tesouro na conta para amenizar o impacto tarifário. A esse respeito, ressalta-se que a lei que autorizou aportes de recursos do Tesouro Nacional na CDE de forma vinculada à utilização dos créditos que a União e a Eletrobróis possuem contra o H&E Itaipu Binacional, entretanto, não fixou o valor desse repasse que deve ser definido anualmente por meio de lei de diretriz orçamentária proposta pelo Poder Executivo, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Ou seja, a destinação, melhor assim, a destinação desse crédito à CDE não é determinativa, defende decisão política. Logo, não há na legislação atual vinculação direta entre os repasses do Tesouro e o posteio das políticas públicas, podendo os recursos da União serem destinados a qualquer item de despesa da CDE. Assim, senhores diretores, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.36.55.2015, dígito 10, voto por emitir resolução homologatória, minuta anexa, fixando as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão para os associados da Abrace, considerando os efeitos da antecipação de tutela concedida no processo judicial citado, com vigência a partir de 3 de julho de 2015 e, enquanto perdurada a decisão judicial, determinar ao INS que proceda o cancelamento dos avisos de débito e crédito da competência de julho de 2015 relacionados unicamente aos consumidores associados da Abrace e respectivas transmissoras acessadas e, no prazo de até 5 dias úteis, emita novos avisos com base nas tarifas específicas homologadas pela ANEL, vigentes a partir de 3 de julho, determinar as transmissoras que cancelem as faturas de uso do sistema de transmissão na competência de julho de 2015, emitidas contra os consumidores a que se referem o item anterior, e emitam novas faturas considerando as tarifas específicas homologadas pela ANEL, e determinar a SGT que publique despacho fixando as cotas mensais da CDED e das transmissoras relativas à competência de julho de 2015, considerando as tarifas específicas homologadas pela ANEL, e, por fim, essa última, a gente poderia trocar uma reflexão, que é delegar a competência à Superintendência de Gestão de Tarifária para publicar tarifas específicas de tours de CDE e tours de CDE aplicáveis aos consumidores de energia elétrica associados da Abrace, que não consta da resolução homologatória publicada. Isso é uma preocupação que a Superintendência tem, que caso novos consumidores adentrem à associação e façam jus a uma tarifa, que essa tarifa, ao ser estabelecida, não venha para a decisão do colegiado. Então, quero compartilhar com os diretores, não me parece adequado, mas, quando não tivemos chance de refletir, eu trago aqui para a reflexão. Devendo observar a metodologia da nota técnica 255, é o voto. Em discussão? Eu só não entendi essa última frase. Não te parece adequado delegar ou não te parece adequado a gente deliberar toda vez que tiver um agente novo? Não, não me parece adequado delegar. Delegar, né? Eu também concordo. Bem, eu tenho alguns comentários. O primeiro é realmente parabenizar o relator, a equipe, a área SGT em especial, a procuradoria, porque, de fato, foi uma audiência pública densa, quer dizer, uma quantidade imensa de contribuição, um assunto complexo, e realmente, num curto espaço de tempo, foram enfrentadas aqui todas as questões e feita uma análise bastante completa. E o segundo, que é um comentário, eu acho também importante, que eu acho que pelo voto denso aqui que foi colocado, e toda a sustentação oral, enfim, tudo o que foi discutido no âmbito da audiência, quer dizer, o quão distante está daquela percepção inicial da Brás, que era simplesmente ela definir qual é a tarifa justa para ela pagar. Foi um assunto extremamente complexo, demandou realmente uma discussão, uma audiência pública e uma avaliação muito detalhada e complexa, de novo, e que agora está sendo encaminhado para essa decisão. E, de novo, certamente aqui a ANEL não economizou os esforços no sentido de dar pleno cumprimento à decisão judicial. Então, longe daquela apontamento que foi feito pela Brás, que a ANEL estava descumprindo a decisão. Muito pelo contrário, nós buscamos, com a celeridade que foi possível, dar atendimento. Mas, como eu acho que aqui fica claro, não se trata de simplesmente glosar uma parte da tarifa ou do valor da energia que foi cobrado pelo distribuidor a título de dar cumprimento à decisão judicial. O outro ponto que eu acho que permeia todo o voto do diretor André, mas como ele realmente está denso e extenso, talvez valha aqui resgatar e reforçar os papéis de todas as instituições envolvidas nessa questão da CDE. Nunca é demais lembrar que todo o subsídio que está contemplado na CDE é estabelecido como não poderia ser diferente por lei. Quer dizer, ninguém aqui está inventando ou está incluindo valor na CDE que não tem a previsão legal, nem poderíamos fazer. Segundo, o papel da Eletrobras, que é a gestora do fundo. Não compete a ANEL gerir o fundo. Então, tem alguém que é designado por lei como gestora. Tem lá o seu papel de gestora, portanto. Terceiro é o papel do próprio Ministério de Minas e Energia, do poder do governo federal, como também foi destacado, que é a quem compete quantificar alguns gastos que são elegíveis para ser coberto pelo fundo CDE. Eu cito como exemplo o Luz para Todos, isso tem uma previsão orçamentária a cada ano, o Ministério lá, o governo federal, define qual é o valor que deve ser coberto pelo fundo CDE para o Luz para Todos. Tem outros itens que são já, é só uma questão de cálculo, não tem essa escolha. E tem um conjunto de fontes já definido, o BP, multa aplicada pela ANEL, toda aquela planilha que o relator já mostrou. E, por último, portanto, o que é competência da ANEL? Dado, então, todo o conjunto de usos, e dadas as fontes já asseguradas, o que falta para fechar, para equilibrar esse orçamento da CDE, como foi mostrado, 18,9 bilhões, se eu me lembro dos números, é o que é de responsabilidade da ANEL, é fixar a cota da CDE e aí ratear, de acordo com o comando legal, como esse valor será pago pelo conjunto dos consumidores. É isso que é o papel da ANEL. Portanto, claro que a ANEL tem a responsabilidade de fiscalizar, de acompanhar, é essa questão da gestão do fundo setorial e alguns itens desse fundo, inclusive, dependem de maneira importante também de uma fiscalização da ANEL. Isso, evidentemente, também é o nosso papel. Mas, na minha compreensão, uma responsabilidade forte da ANEL é garantir o equilíbrio do fundo setorial. Quer dizer, a ANEL não pode deixar de fixar um valor de cota que seja suficiente para garantir o equilíbrio. Sob pena dela não viabilizar o provimento dos recursos para cobrir legitimamente aquele subsídio que a lei confere. Então, não me parece razoável, até a própria proposta que foi feita pela área, de, já na decisão, meio que decretar o desequilíbrio do fundo. Essa é a nossa responsabilidade, preservar o fundo, o equilíbrio do fundo setorial. Então, nesse sentido, é claro que a decisão judicial impôs uma, eu diria assim, um desafio de alcançar esse equilíbrio na medida que ela desonerou um conjunto de consumidores. Quer dizer, aí a decisão judicial, evidentemente, talvez não fosse mesmo esse papel, não alocou a quem pagar essa conta, porque aquela história, que não tem almoço grátis. se alguém deixou de pagar, certamente nós não conseguimos, reduziu o valor que é coberto lá pelo fundo, outros terão que pagar. É uma questão de alocação, é uma questão de rateio. Então, acho que essa decisão, como está sendo encaminhada, está correta, ou seja, nós temos que realmente preservar o valor do fundo, até porque isso é decisão, é uma outra decisão que nós já tomamos, quando nós discutimos, abrimos a audiência pública, enfim, discutimos toda a questão lá do fundo CDE. Aqui, o que nós estamos agora discutindo é como dar cumprimento à decisão judicial. Portanto, inclusive, alguns aspectos que, eu acho corretamente, foram enfrentados, inclusive, no voto, é se aquele gasto é elegível, não é elegível. Bem, isso aí, bem na verdade, é uma decisão que já tinha sido feita, mas foi provocada na audiência pública, eu acho que está correto reavaliar aqui, o que restou, reafirmar, digamos assim, que a ANEL não tem essa prerrogativa de excluir algum gasto que está lá incluído por quem tem responsabilidade por gerir, até do governo federal, de quantificar esses valores. Agora, o outro ponto que eu também compreendo, que é extremamente relevante, é preocupante, eu acho que não é mesmo simples, é essa questão que as sustentações orais foram mais ou menos na mesma direção, de que aqui também não se pode imputar à distribuidora um desequilíbrio nos itens, que são itens que fazem parte da parcelar, que a gente sabe da neutralidade. É claro que, conceitualmente falando, o que o dispositivo garante garante é uma neutralidade, assim, garante mesmo, no meu modo de ver, uma neutralidade econômica. O que nós não conseguimos ainda alcançar é a neutralidade financeira. E a ANEL vem, acho que isso é reconhecido, num longo esforço de tentar alcançar essa neutralidade financeira. A bandeira é um dos aspectos, talvez o mais relevante, mas o ano passado, lembramos lá da conta CR, também que veio nessa direção, mas ainda não conseguimos, sem dúvida nenhuma, alcançar a plenitude disso. Então, é relevante, é reconhecido pela ANEL, que algumas distribuidoras, hoje, já têm um carregamento lá na parcela A, na CVA, muito importante, que não é bem-vindo. Nós também temos essa preocupação, claro que, vamos dizer assim, a parte da distribuidora, a chamada parcela B, não pode ficar sendo destinada a neutralizar o efeito da parcela A, carregar essa diferença de maneira sistemática. Isso, nós temos, de fato, que alcançar essa questão. Mas eu acho que é relevante o que o diretor mostrou naquele gráfico, que ele comentou, e eu concordo, que seria interessante complementá-lo com esse impacto na receita da distribuidora, mas aqui, já dá para ter essa ideia, na proporção do que ele está sendo afetado no recolhimento da cota da CDE, que tem, realmente, uma certa concentração em alguma distribuidora, claro que o impacto é importante, mas, numa boa parte da distribuidora, o impacto é muito pequeno, quase inexistente. Então, não é, no meu modo de ver, também, apropriado já fazer quase que uma revisão tarifária automática para o consumidor. Eu acho que aqui o remédio é mesmo o que foi colocado. Na medida em que essa situação for, de fato, impactante para o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, se o item é relevante e impactante, aí ela tem, legitimamente, a figura da revisão tarifária extraordinária, que ela pode, certamente, estar no, vamos dizer assim, eu acho que essa questão está conceitualmente alcançada por essa possibilidade, solicitar uma revisão tarifária extraordinária. Aí, dependendo, aí sim, empresa a empresa, o tamanho do impacto disso, do valor da diferença e o impacto no equilíbrio econômico-financeiro, eu acho que aí sim a ANEL não tem como não avaliar essa eventual necessidade da revisão tarifária extraordinária. Então, nos preocupa, a mim, certamente, a todos nós, que, conceitualmente falando, nós estamos dando aqui um passo na direção de, vamos dizer assim, agravar a situação do desequilíbrio financeiro, o econômico não, mas o financeiro sim. Então, isso não é, certamente, não é confortável. Mas, não temos saída. Se nós não podemos reduzir o valor do gasto, ou seja, o valor da cota da CDE, no meu modo de ver, não podemos mesmo, porque isso é uma incumbência legal da ANEL, fixar a cota suficiente para manter o equilíbrio. É claro que quando nós estamos falando da transmissora, e eu concordo com o caminhamento do relator, a transmissora não tem o meu mecanismo de neutralidade, aliás, conceitualmente, eu também concordo com aquela visão, temos que buscar a forma alternativa de fazer a cobrança da CDE, que não seja via transmissora, não faz o menor sentido. Nós temos que encontrar alguma alternativa, não é fácil, mas eu acho que temos que caminhar nessa direção, mas no caso dela, como ela não tem o mecanismo de neutralização, e o caso, o impacto desse valor da transmissora não é assim, tão severo, digamos assim, no equilíbrio lá da conta, eu acho que dá para conviver com essa proposta que eu acho que é mais relevante, nesse caso aqui, alcançar essa neutralidade. E eu acho que, por último, assim, André, com relação ao encaminhamento aqui das decisões, a primeira é um comentário que você colocou como item, é aí, é o último item, eu acho que, realmente, fixação de tarifa, ainda que aqui seja uma coisa relativamente simples, caso tenha essa decisão, até para dar publicidade e tal, eu também tendo a entender que é melhor que essa matéria seja sempre encaminhada para a deliberação da diretoria. E o outro ponto de dúvida, não sei se está eventualmente claro lá no ato, é que, evidentemente, que a ANEL está tentando reverter essa decisão judicial, nós vamos persistir nisso, nós entendemos que a decisão não está adequada com todo respeito ao que foi decidido pela justiça, mas nós vamos, como prerrogativa e até obrigação legítima que a nossa procuradoria tem de defender os atos praticados pela ANEL, ela vai persistir, evidentemente, na tentativa de reversão dessa decisão. Aí, caso ela seja revertida, isso é que eu acho que é o ponto. É claro que a tabela tarifária anterior volta automaticamente, então, eu não sei se vale a pena deixar um pouco mais clareza, essa sim, não precisa voltar para a diretoria porque aí não tem cálculo nenhum a fazer, é só desfazer toda essa complexidade que nós estamos discutindo aqui, entendeu? Então, se ela, a decisão deixa de existir em um determinado momento, restabelece-se a condição anterior. Só essa é a minha dúvida aqui, se isso está, enfim, está claro ou se é assim mesmo como eu estou imaginando. Ok, Romeu, primeiro eu quero lhe parabenizar pela forma didática e objetiva como você sintetizou todo o assunto, desde a importância da CDE, da questão do papel institucional e como é que cada um dos players atuam nesse processo, deixando claro a mensagem que a ANEL não tem competência de deixar o fundo desestabilizado. Não nos cabe tomar essa decisão em que pese em várias reuniões técnicas, demonstrei isso para a área técnica, tentei sensibilizá-los, mas a nota que encaminharam para o meu gabinete ainda insiste nesse ponto. Ou seja, a agência tem que cumprir a decisão e ao desonerar alguns consumidores, eu tenho que alocar o ônus nos demais e é esse o esforço que foi feito. E eu recepciono sim essa sua sugestão e vou incluir como o item é do encaminhamento. A gente vai trabalhar aqui na redação, mas a ideia é que uma vez revertida a decisão e publicada a eliminar do judiciário caso se reverta, imediatamente passa a valer os novos valores. A gente vai ver a melhor forma de operacionalizar isso aqui no texto e nas 48 horas que me cabe eu encaminho a proposta para os diretores. E a letra E como está aí seria então suprimida e substituída por essa? Não, simplesmente suprimida e substituída por esse encaminhamento. Ok, mais alguma consideração? Então, em votação. Eu voto com o relator na forma dessa alteração do item E. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que o diretor decidiu por emitir resolução homologatória fixando as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão para associados da BRAS e considerando os efeitos da antecipação de tutela concedida o processo judicial aí mencionado com vigência a partir de 3 de julho de 2015 enquanto perdurar a decisão judicial. Determinar a ONS que proceda ao cancelamento dos avisos de débito e crédito da competência de julho de 2015 relacionados unicamente aos consumidores associados à BRAS e respectivas transmissoras acessadas e no prazo de até 5 dias úteis emita novos avisos com base nas tarifas especificadas homologadas pela ANEL vigente a partir de 3 de julho de 2015. aqui só um parênteses para tirar uma dúvida e é só julho porque agosto ainda não foi emitida é isso que dizer a competência de agosto ainda está em termos de fazer o aviso já corretamente vamos dizer assim é nesse mês de setembro determinar a transmissora seguindo aqui na proclamação determinar a transmissora que cancelem as faturas de uso do sistema de transmissão da competência de julho de 2015 pela mesma razão só julho emitidas quanto aos consumidores a que se refere o item anterior e emitam novas faturas considerando as tarifas específicas homologadas pela ANEL com data de vencimento no oitavo dia útil após a emissão dos novos avisos pelo ONS de determinar a SGT que publique despacho fixando as cotas mensais da CDE das transmissoras relativas à competência de julho de 2015 considerando as tarifas específicas homologadas pela ANEL com data de vencimento no décimo dia útil após a emissão do aviso pelo ONS e o E é que determinar vou tentar proclamar aqui da forma como eu entendi determinar que a SGT determinar que seja restabelecido de pronto as tarifas até então vigentes caso eliminar o caso a decisão judicial seja revertida é isso? é isso? então ok sendo esse o último item então da pauta declaro encerrada essa 12ª reunião público da diretoria um bom almoço a todos ainda que um Obrigado.